Canal DJ, o som que você vê 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 Canal DJ, do som que você vê Música 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 Um dia encontro a minha paz, na praia ou na cachoeira, agora tenho que plantar, na roça pra colher na feira, um dia encontro a minha paz, na praia ou na cachoeira, é, agora tenho que plantar, na roça pra colher na feira. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL